Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e vamos então fazer aqui uma pequena, não é? Vamos ver aqui o passado, ok? Vamos aqui ao nosso calendário, nós tivemos agora aqui quase um mês, 15 dias, não é? Pronto, 15 dias sem jogar, desde o último encontro frente o Aston Villa e neste episódio, pessoal, preparem-se, não é? Agora, Liverpool, Real Sociedade primeira mão, depois Premier League e Real Sociedade novamente para a segunda mão, que vai ser fora, vamos jogar primeiro em casa e depois fora. Vai ser complicado, nós estamos aqui praticamente a 3, no máximo 4 episódios do fim, eu acho que não devemos chegar a 4, não sei. Mas pessoal, quartos de final da Europa e estamos na luta pelo título, estamos no primeiro lugar, pessoal, vamos a isso. Vamos então aqui ver aqui jogadores que estão indisponíveis, porque houve jogos para a seleção, já sabem que aqui não há 15 dias de descanso, sem mais nem menos, tem que ter jogos para a seleção. Houve algumas perdas, já dá para ver aqui uma delas que é o Sergi Zander e o Serginho Dest que está ali com uma condição, não é? Mas vamos ver aqui, calendário, o Chelsea já venceu ali o Bournemouth por 5 a 0, nós também no último encontro frente ao Liverpool, nós vencemos, certo? Vencemos por 2 a 1, Rafael Leão e Michael Cuisance ali com golo aos 83. E perdemos Boga, Sergi Zander e Ibrahim Dias, ok? Foram os jogadores que perdemos e Harry Wilson não pode ser inscrito, ou melhor, não pode jogar este jogo porque está por empréstimo do Liverpool, não é? Então Boga vai ficar 2 semanas de fora, Sergi Zander 2 semanas de fora. Vamos então tirar daqui o jogador, os jogadores, não é? Para já, eu tenho a intenção de lançar aqui o Yariver Sharana com Vannebeck, que também não está em grande condição e Maximine. É o que eu tenho planeado, ok? Vamos então aqui Maximine, extremo atacar e Vannebeck apoiar. O Ibrahim Dias está lezonado, então Vannebeck vai ter que se desenrascar ali na frente, ok? Vamos também levar Leo Conner e Rogani, não sei. Não temos aqui mais ninguém, pois não? Eu até posso levar aqui o Sergi Zander no banco, não é? Pelo menos isso eu posso, se ele está lezonado, está meio manco, só daqui a 2 semanas é que vai ficar bom na totalidade. Então, é, mas pode ir para o banco. Aqui, Sergi Nodeste, não foi preciso o teste físico, ao que parece, pode jogar na mesma, eu acho que vou jogar na mesma com ele, ok? Então, são estas as habilitações que eu tenho para o jogo contra o Liverpool. Só que haver o lugar do Newcastle, que está na primeira posição com o Liverpool com menos um jogo. Pessoal, isto aqui está caótico. Vamos então fazer o nosso encontro, só confirmar aqui se está tudo correto, ok? Só não vai aqui, não pode. E enviar a equipa para o encontro frente ao Liverpool. Vai ser na casa deles, pessoal. Eu não sei se vamos conseguir a vitória como conseguimos lá em casa, não é? Palestra, entusiasmado. Não espero menos que uma vitória neste jogo para continuar a nossa série de bons resultados. Vamos também dar aqui umas pelabitas ao outro alhão. E terminar a conversa. Alisson, com um pontapé de baliza. Estou a fazer ali o passo para a Mané que conseguiu. Quase que perdou a bola. Boateng já recupera para a Van de Beek. Maximine vai endereçar a baliza mais uma vez. Ih, grande remate. Mas a bola, ao que parece, foi no poste. Maximine. Já veio ali o seu companheiro correr, mas ele continua. Aproveitou, faz o remate. E Alisson com uma grande defesa. Ainda tem agora aqui Quissens. Pontapé de canto. Ager para ir a Rivaracharen e já estamos a vencer, mas foi anulado. Vamos aqui entusiasmado ou agressivo. Estou longe de estar satisfeito. E vamos aqui também a tática. Serginho está cansado, ok? Eu acho que vou lançar aqui Lee O'Connor. Espero não me arrepender. Palestra, terminar a conversa. Começar a segunda parte. A bola segue Boateng. Olha, eu passo para a Estra Coxa. Vamos ver se ele não faz muita brincadeira, não é? Foi só falar, não é? Foi só falar e aí está. É o golo. Mohamed Salah. A equipa do Newcastle aqui atrás nas brincadeiras, não é? Correu mal. Liverpool já aproveita. Mano é que o truco a bola. Ninguém atira. A bola passa pelo francês, mas ele não faz nada. Salah. Para Arnold. Faz o remate. E é um grande golo. Aí está. Para Lallana. Já veio lá abaixo o jogador sozinho a correr. Ninguém ouviu. Van Dijk tentou lá para cima, mas o Conor estava atento. O que é que vai fazer o turco? Será que ainda está em condições? Olha ele. Corre como nunca. E sofre. Falta. Aí está. Matipa a fazer falta. Vai ver cartão. Ao que parece, não. Vai ser penalti para Rafael Leão. Vamos ver se o português vai conseguir finalizar. Corre para a bola. E não conseguiu. Rafael Leão a falhar o penalti. Canto para Sérgio Isandre. E Rafael Leão a cabecear. E desta vez é golo. Aí está. Será que ainda vamos conseguir chegar ao empate, pessoal? Vamos ver. Alex Telles. Lá para baixo que o Curelho entendeu muito bem o lance. Tentou ali afastar o mais possível ali o francês, mas não conseguiu. Calhou nos pés do jogador Liverpool. E Milner agora ali com o cabeceamento por cima. E vai então acabar o encontro. Liverpool vence o Newcastle. por 2 a 1. E agora, certamente, com menos um jogo ainda, vai na frente do campeonato da Premier League. Ok? Perdemos. Não conseguimos. Pessoal, é um lugar difícil de se vencer, não é? E nós, afinal de contas, ainda somos o Newcastle, não é? E também tivemos ali muita sorte que o Manchester City empatou com o Wolves. Temos que agradecer ali ao Ruben Neves. Rafael Leão ainda falhou um penalti. Mas logo de seguida marcou um golo. Mas não conseguimos mais do que isso, ok? Vamos aqui a Balneário. Entusiasmado. Apesar do resultado, estou satisfeito com a vossa exibição. Eles tentaram, pelo menos. Tiveram ali uma falha de concentração, mas... Não é, pessoal? Isso aí pode acontecer a qualquer equipa. Bielsa, visto em Anfield. Bielsa, pode muito bem estar a seguir Mikel. E o Bielsa está onde? Um Tottenham, não é? Olha-me este gajo. Queiro do... Oh, está tudo consumido. Testes físicos. Sérgio Xander continua apto. E Leo Conner também. E Jeremy Boga falhou mais uma vez. Vamos então fazer aqui o nosso encontro. Frente o Real Sociedade. Que vocês aí muito sabem. No início da série do Newcastle. Ou melhor, antes. Fizemos aqui votações. Para escolher a equipa. Real Sociedade ficou na terceira posição. Para ter aqui um saiba. Foi Real Sociedade na terceira. Segundo o Paris FC. E em primeiro o Newcastle. Então, pessoal. Vamos ter aqui um encontro. Com o Real Sociedade. Que está na terceira posição da La Liga. Não é uma equipa qualquer. Vamos então aqui escolher equipa. Aaron está suspenso. Vamos então ter que trazer aqui. Rugani. Ampadu não vai jogar hoje. Mas aqui talvez. O que é que eu vou fazer. Vamos tirar servalhos. Por Ryan. Ryan hoje vai jogar aqui de início. E a reversa arena por Vannevek. E aqui. Vai jogar o Maximine. E aqui em cima. Sérgio Xander. O Sérgio Xander hoje está mais cansado. Não é então? Mais cansado? Não tipo. Não está pronto. Ele dá para jogar ainda. Não é? Sete dias. Ele até fez uma assistência no jogo contra a Liverpool. Mas. Pá. Eu acho que vale mais não arriscar. Ok? Vamos continuar como estava. Ok? Só que desfazer o que estava a fazer. Vamos então. Dani Savalhos. Onde está? Vannevek. Dani Savalhos também está aqui na frente? Não. Era só uma pessoa minha. Vannevek então volta para titular. Rafael Leão. Aqui. Como é para a Europa. É mas não. Vai continuar assim. Ok? Vamos então com esta equipa. Aqui. Serginho. Até posso descansar por ali O'Connor. Aí acho que não vai dar grande problema. O'Connor. Agerbo. Atengo. E Cucurelha. Está bom pessoal. Vamos então com esta equipa. Ok? Primeira mão. Vai ser em casa. Quartos de final. Da. Liga Europa. Temos aqui a equipa do Real Sociedad. Uma equipa muito boa. Tem aqui este que também é muito bom. Jogador. Não sei pronunciar o nome. Mas era um jogador do Napoli. E a nosar. Odgarda. Medino. Que está na seleção. Penso eu. O Isaac. Vai com 15 golos. William Jusek. Também uma máquina no FM. 14 golos. Olhem para isto. Vamos ter que ter muito cuidado. Palestra. Agressivo. Espera o resultado. Nesta primeira mão. Um bom resultado. Por isso vão para o campo. E conquistem a vitória. Canto para Odgarda. O que é que vai fazer aí? O golo não. E vai ser. Grande golo. Ou melhor. Alto golo. Não é? De Stracocha. Tem agora Rui. Com um grande passe para Januzar. Ainda continua. O futuro Lionel Messi do Manchester United. Não é? Suposto que também está há uns anos atrás. E olha agora aqui Isaac. Quase que marca outra vez aqui o Real Sociedad. Ainda tem aqui. Yard Zabal. O Conor ali a recuperar a bola. Rafael Leão aqui a jogar com Van der Beek. Olha ali o holandês. Lá para cima para Yard River-Sharane. O que é que vai fazer ali o belga? Corre. Faz o passe. Van der Beek com o golo. Aí está. Grande assistência de Yard River-Sharane para o golo de Van der Beek. Livre para o francês. Miquel. E agora a Gera a mandar por cima. Lançamento. É para o espanhol Cucurelha. Quis-Sans. Tem-me aqui Cucurelha com Van der Beek. E vai a parceria de holandeses. Para Maximino. Até lá baixo. Rafael Leão com o remate e o golo. 31 golos esta época. Rafael Leão a colocar o Newcastle agora na frente do resultado. Ainda continua agora aqui o espanhol Cucurelha. Já está o Rafael Leão posicionado lá de cima à espera da bola. Aí está para a Versa Arena. Rafael Leão com o golo. Aí está. Grande golo de Rafael Leão. Já está 3 a 1. Demos a volta ao resultado pessoal. Da melhor forma possível. Com Cucurelha. Está ali à espera de Van der Beek. Grande passe para Yard. Vai tentar fazer o cruzamento. Não. Passa para Miquel. Rafael Leão. Vai tentar o remate ao Atrik. Aí está. Rafael Leão. Pessoal está imparável. O homem só se sabe marcar. Impressionante. Impressionante. Atrik da Rafael Leão. E também temos golo de Van der Beek. O resultado fica então em 4 a 1. Vamos muito bem caminhados para a segunda mão. Lá em San Sebastiano. É de onde é o Real Sociedade. Eu já nem sei. Esqueçam. Me interessa. Ajax venceu o Travzon Sport com muita sorte. Arsenal venceu Valencia. Newcastle venceu o Real Sociedade. E a Roma venceu Borussia Mönchengladbach. Qualidade do passe de bola de 6 de vitória. Conferência da imprensa cautelosa de Alguacil e Rafael Leão. Vamos aqui elogiar a exibição do português. Está a fazer uma época incrível. Vamos já lançados para o próximo encontro da Premier League. Outras equipas já jogaram. Inclusive aqui o Liverpool. Que venceu o Norwich por 3 a 2. Tottenham perdeu com o Burnley. Chelsea venceu o Leicester. E Manchester United venceu o West Brown. Que até já foi despromovido. Vamos tentar então aqui conquistar pontos. Vai ser frente ao Sheffield United. E depois aqui também o Arsenal joga com o Burnley. Mas isso já é dia 12. Que é amanhã. Aqui no dia 12. Eu só queria ver aqui. Era o Manchester City. Mas o Manchester City. Está bom. Não vai jogar por um tempo. Já o Arsenal ainda tem muito jogo e atraso. Se alguém aqui que pode ultrapassar o Liverpool ainda. É o Arsenal. Nós. Não sei. Vai ser complicado. Agora aqui com os mesmos jogos. Mas vamos ver. Calendário. Newcastle e Sheffield United. Temos duas vitórias. E uma derrota. Qual vai ser a equipa que eu vou levar hoje. Já podemos chamar aqui Harry Wilson. Tiramos o Rogani. O Boga. Falta 6 dias. Hickey também já pode vir para a equipa. Hoje não vou levar o Sérgio Isandro. Vai descansar. Falta quanto? 4 dias. Não sei se vai estar apto ali para o Real Sociedade. Talvez no banco aí. Talvez sim. Vamos poupar hoje Wanderbeck. Penso eu. E ali vai ir a reversa arena. Com Harry Wilson ali em baixo. Não. Vai aqui em cima. Avançada interior. Atacar. Aqui volta Serginho Odeste. Talvez. Não. Vai jogar o Leo Conner outra vez. E a Ger. Não. Se calhar vou deixar aqui o capitão. É melhor não é? Aqui talvez tirar o Cucurelha por Hickey. Vamos fazer isso. Poupar alguns jogadores. Não é? Avançada completa para o Iar. Aqui no meio. Talvez poupar o Quissense. Mas eu acho que é. Mas é da poupança. Não concordam pessoal? Eu acho que é a poupança a mais. Então. Vamos assim com esta equipa. Newcastle. Sheffield United. Já que. Não estou aí com muita fé. Que vamos conseguir aí entrar. Continuar na luta pelo título. Pelo menos. Top 4. Pessoal. No mínimo. No mínimo. Top 4. Balinhário. Palestra. Agressivo. Não espero menos que uma vitória neste jogo. Tem a bola agora aqui. Verrips. Com um pontapé de baliza. Olha Berg. Aí vai o antigo jogador do Genk. Gonzales. Grande defesa de Stracocha. Olha McBernie. O'Connor estava atento. Já fez o passo para Iari. Vai tentar fazer outra assistência. Vamos ver. Está lá. Baldoque. A afastar a bola. Já continua para Gonzales. Azer deixou passar a bola. Olha o golo. E aí está. Derlis. Gonzales. Com uma assistência de Mousset. A fazer o primeiro golo do encontro aos 15 minutos. A bola foi aqui nos pés de O'Connor. Harry Wilson. Com o O'Connor. Continua aqui a parceria. Muito bem. Wilson com o cruzamento. Maximina ali. Não conseguiu fazer nada. Insiste aqui o escocês. Hickey. Maximina. Vamos ver se vai sair daqui um cruzamento. Aí está para Rafael Leão. Mas a bola vai na barra. E afasta o O'Connor para fora. Quisense. Para Maximina. Ainda ficou com a bola. Grande passo de Hickey para Maximina. Vai endereçar a baliza. Atenta de tudo. Mas Verrips. Só faz defesas hoje. Com o Ager. Está lá abaixo ali o O'Connor. Vamos ver se a bola vai chegar a ele. Não. É por cima. É por Hickey. Vai tentar o cruzamento. Vamos ver. Aí está para Rafael Leão. E manda mais uma vez. Navarra. O'Connor. Para Wilson. Pode fazer o golo. Grande defesa. Verrips. Pá. Aqui. Com defesas incríveis. É só o Baro Sheffield. De sofrer o golo. Impressionante. Vamos aqui a tática. Para já. Eu acho que posso tirar daqui. Pá. O Rafael Leão. Ele não está conseguindo fazer nada. Mas. Pá. Eu acho que vou deixar ela mesmo. O O'Connor está a jogar muito bem. Vai tentar passar para o jogador. Não conseguiu. Mas. Recupera. Para Michel. Agora Maximine. Vai ser a vez dele. Cruzamento. Wilson. Com o remate. Ele tenta. Ele tenta. Mas a bola não entra na baliza. Lançamento para Boateng. Passe para Iari. Continua aqui o Experiente Central Boateng. Para Maximine. E é um autogolo. Autogolo de Valdok. Foi golo oferecido. Já está empatado aqui o encontro. Newcastle. Sheffield United. Para Fleck. Olha o Sheffield. Vai criar aqui mais um lance. Com o Valdok. Está lá acima. Berger. E Gonzalez. Derlis Gonzalez. Com mais um golo. Para O'Connor. Que está a fazer um bom jogo hoje. Está a criar muita oportunidade. Elas é que não acontecem. Não concretizam. Olha agora aqui Riquem. Com a bola lá para cima. Para O'Connor. Vai fazer o remate. É um golaço. Aí está. Fala-se no bruxo. E aí está o golo. Vamos cancelar a substituição. Pessoal. Riquem. Ao que parece que ia fazer uma assistência. Pode ficar motivado agora. Então vamos ter aqui. R. Wilson. Talvez. Não. Vai ser o Maximina aqui por Wilson. Ok. O Sérgio Isander veio. Não. Então Wilson aqui sai por Versha Arena. E Wilson por Van der Beek. Vai ser essa a alteração que vamos fazer aqui. Na equipa. Cuisance. Vai tentar aqui o Belga fazer um cruzamento. Vamos ver. Fez o passo para Hickey. Lá para cima está a Ryan. Não deixa a bola fugir. Ainda vai atrás do resultado. Versha Arena com o golo. Assistência de Rafael Leão. O homem tentou marcar hoje. Não conseguiu. Mandou duas na barra. Mas fez a assistência agora para Yari Versha Arena. Na sua corridinha. Muito bem. Aí vai ele. O francês. Vai tentar fazer a assistência. Vamos ver. Maximino continua. Passou por tudo. Basicamente. E sofre falta. Ninguém parava o homem. A não ser como a falta. Penalty para Rafael Leão. Vamos ver se finalmente vai conseguir marcar no encontro 2. E aí está. Desta vez. Não falhou o penalty. E já estamos a vencer o Sheffield por 4-2. Vai ter agora aqui o último lance do encontro. Aqui com uma reviravolta incrível do Newcastle. Ainda continua ali. Mas não conseguiu. Acabou o encontro. Newcastle vence com muita sorte. 4-2 aqui o Sheffield que cria a vitória. Mas infelizmente não conseguiu. Newcastle leva então os 3 pontos. E mantém aí a suposta luta pelo título. A corrida pelo título. Pelo título ainda está em aberto. Eu acho que é. Podemos sonhar ainda. Sonhar pelo menos. Balneário. Homem do encontro foi Leo Conner. Merece. Merece. Uma vitória muito boa. Parabéns. Leo Conner hoje teve fantástico. Fantástico. Vamos aqui a Rike. Presta-se a receber aumento. Também como Maximina. E aqui ao Conner. Vamos alugiar a exibição do irlandês. Acho eu não é? É. Irlanda. Ok. Último encontro do episódio. E aqui o recém recuperado de uma distinção dos gêmeos. Sérgio Zander pode ir a encontro hoje. Leo Conner fez um jogo excelente frente ao Sheffield. Vamos levar o rapaz hoje aqui a titular. Sérgio Zander. Nosso holandês. Ou melhor. Nosso americano que eu estou sempre a pensar que holandês. Vai ter o seu descanso. Aqui Sérgio Zander vai para o banco. Ou melhor. Até posso deixá-lo jogar não é? É. Vai jogar. Versha Arena por Vandavec. Vai descansar. Ou melhor. Vamos descansar o Sérgio Zander. Esqueci que tinha o Vandavec. Vandavec fica ali. Maximina. Extremo atacar. Rafaleão. Vou deixar o João Alinton hoje? Não. Vou levar só o Rafaleão. É mesmo. Ager e Boateng. Vamos tirar aqui o Ager por Ampadu. Vamos deixar aqui o Ampadu jogar um pouco. Com Cucurelha. Aqui vamos descansar com esse sense. Com Ceballos. Vamos deixar aqui o Espanhol jogar no seu país. Não é? Na Espanha. Versha Arena. Vandavec. Maximina. Ryan continua. Vamos então com esta equipa. Só que Cucurelha. A defender. Está tudo pronto. Vamos então aqui no estado Anueta. De afrontar o Real Sociedade. Depois de uma grande vitória por 4-1. Acho eu não é? Foi 4-1 ou 4-2? Eu já nem sei. Foi 4-1. 4-1. Então pessoal. Estamos aqui muito seguros do nosso resultado. Só temos que continuar assim. 0-0 para mim já era ideal. Olha aqui o Real Sociedade. Quero chegar ao golo. Odegaard agora aqui com um golaço. Grande jogada do Real Sociedade. Grande assistência de Ian Usada. E grande cabeceamento de Odegaard. Odegaard. Vamos então para o intervalo. A perder por 1-0. Tática. Aqui Maximina não está muito bem. Eu acho que podemos lançar a Serginho Xander agora. 45 minutos não vai fazer mal nenhum ao jogador. Mas. E a Rivera Xander não está muito bem. Mas vai ter que continuar. Cucurelha. O'Connor. Estou a lançar a Serginho Odeste. Vou lançar. O'Connor hoje não está muito bem. Palestra à equipa. Agressivo. Estou longe de estar satisfeito com o que acabei de ver. Desta equipa. Cucurelha ficou desmotivado. Pontapé. Não. Queria dizer que era o pontapé de canto. Mas é lançamento. Ainda tem o Serginho. Lorente ali. Afastar a bola. Olha aí o Zarabal. Vai tentar fazer o golo. E já lá mora. Está agora apenas a um golo. Real Sociedade. De empatar ao encontro. Cébalhos. Lá para cima. Afasta ali o jogador do Real Sociedade. Olha agora a Ilhar Ramendi. Para o Iorzabal. Já fez um golo. Pode fazer outro. O Stracocha com uma grande defesa. A salvar aqui o Newcastle do terceiro golo do Real Sociedade. Vamos ver se ainda vai acontecer. Odegarde. Ampadu. A afastar a bola. Ainda tem ali o Odegarde. E Serginho Deste a afastar para fora. Próximo jogador talvez a sair. O Ampadu. O Boateng. O Boateng até está pior. Não é? Eu acho que vamos lançar o Capitão. Pessoal. Vale mais. Defesa com bola a defender. Até pode trocar aí. Não é? Estou até costumando jogar desse lado. Ampadu fica aqui a cobrir. Vamos lançar o Capitão. Que é para pôr ordem na equipa. Não é? Lançamento. Já recupera a bola a Ceballos. Rafelião. Não está a conseguir fazer grande coisa hoje. Mas aqui agora. Muito bem. Rafelião. Pode fazer o golo e acabar com o jogo. Mas. Grande defesa do Rulli. Marino agora lá para baixo. Odegarde. Para o golo. Mas. Vai ao lado. Muito próximo do golo. O Real Sociedade. 5 minutos. 1 minuto para os 90. 4. E vai acontecer. Último laço do encontro. Será? Ainda há muito tempo. Deve ter agora aqui Isaac. Para Odegarde. Vai ser novamente pontapé de canto. 1 minuto. Pessoal. Falta 1 minuto. Se Real Sociedade marcar. Vamos de Bela Pessoa. Não é? E quase que marcou agora a Zubélia. Falta já só pouco tempo. Pouco tempo. Vamos aqui aguardar. Não é? Vamos embora. Estracocha. Zé Valhos. Ainda tem agora lá abaixo o Dest. Eu disse Zé Valhos. É Zé Valhos pá. Zé Valhos é do Boca. Ainda tem Zé Valhos. Para Cucurelha. 10 segundos. Ampadu. Com Zé Valhos. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Grande passo para Sergi Zander. Mas não deu em nada. Acabou o tempo. Newcastle vai à meia final da Liga Europa. Teve muita sorte. O resultado total foi 13 a 4. Passa o Newcastle com mais um golo. Perdeu aqui 2 a 0 no Anueta. Não teve grande sorte e não fez um grande jogo hoje. Homem da partida. Martin Odegaard. Ali o Real não. Ali o Borussia parece que espetou a reviravolta. No Roma. Palestra. Entusiasmado. Foi muito especial. Pessoal. Ninguém nos dava uma hipótese. Mas vocês jogaram de forma magnífica. Não. Espero ver todos nos treinos amanhã. Foi uma derrota inaceitável. Arsenal passa. Travam-se por. Foi eliminado pelo Ajax. Real Sociedad também foi eliminado pelo Newcastle. E Borussia de Monchegorba. A espetar uma reviravolta. Na Roma. 4 a 1. Foi o resultado. Passou ali. O Borussia. Eu já não me lembro com o que é que vamos jogar agora. Não é? Borussia Mönchegorba. Borussia Mönchegorba. Que foi a equipa que nós fomos. Com o Porto. A meia final das Liga dos Campeões. Não é? Ou estou em erro. Eu acho que foi pessoal. Borussia Mönchegorba. Meia final. Dia 29 de Abril. Mas pessoal. Fizemos aqui um jogo. Horrível. Fizemos um jogo. Horrível pessoal. Vamos ver então aqui o nosso calendário. Vamos ter então no próximo episódio. Everton. Swansea. E Borussia Mönchegorba. Talvez a Edna grava aqui neste episódio um jogo com o Everton. Eu acho que é melhor não é? Que assim no próximo episódio eu faço Swansea. Borussia. City. Borussia. Não é? Pessoal então. Este episódio ainda não vai acabar por aqui. Ok? Vou gravar aqui ainda para vocês. Mais um jogo neste episódio. Gravar ali o jogo frente. O Everton. Mais um jogo então pessoal. Hoje vamos ter 5 jogos. Neste episódio. Que assim no próximo. Fazemos a eliminatória da meia final. Em um episódio. Não é? Sérgio Xander. E Boga volta. Ibrahim Dias ainda falhou. Já houve jogos para a Prêmio. E um grande perdeu. Liverpool disputou 6 no Fulham. Mas City a perder com o Norwich por 3 a 2. Vamos ver então aqui a calendário. Arsenal Palace. Everton Newcastle. E o Wolves contra Chelsea. Já vencemos. Ou melhor já perdemos 2 vezes com o Everton. E vencemos. Uma apenas. Vamos ver se conseguimos aqui a vitória hoje. Vamos aqui a escolha rápida. Vercheren volta para o seu lugar. Boga. Sérgio Xander. Atacar. Sérgio vai jogar hoje também. Com Ager. Ampado vai jogar hoje outra vez. Eu acho que não. Vai jogar Boteng. Cucurelha. Será coxa. Vai ser esta então a equipa. No banco vou levar o Leo Conner. Por. Maximina. Hickey. Eu acho que hoje não vou levar o Ceballos. Ok. Vamos levar aqui apenas o Van der Beek. Capiche. De resto. Aqui Boga. Boga talvez seja melhor levar o Maximina ali embaixo. Vamos então com esta equipa. Ok. Último jogo de episódio. Agora sim. É o último jogo de episódio. Com Vercheren. Aliás perde-se o Serginho. Mas eles parecem que vão continuar a jogar por baixo. Vamos ver. Não. Foi para o Serginho mesmo. Já tem ali o Sergi Xander. Com o remate. Não. Não conseguiu. Porque foi trabado por Digne. com uma falta. e vai ser penalti para Rafael Leão. Vamos ver se vai conseguir marcar um penalti novamente. Rafael Leão. Corre para a bola. E falhou. Neste episódio. Rafael Leão teve três penaltis. E apenas marcou um. Ainda continua aqui. Richaldison. O número 7. Com a sua corrida. Faz o remate. Estrancocha com uma enorme defesa. Quisense. Ainda tem agora aqui. Cucurelha. Vai tentar fazer ali. Para Rafael Leão. Aí está. Estava lá Sergi Xander. E foi o golo. Para Ruben Bezo. Encontra ali Ayobi. Davis. Olha Digne. Vai tentar ali. Fazer o cruzamento. Ayobi. Corre. O remate e o golo. Grande golo de Alex Ayobi. E grande assistência de Lucas Digne. Está agora um a um. Vamos então para o intervalo. Não vai ter aqui lance. Sergi Xander para Rafael Leão. E é o golo. Grande golo. Marcamos ao mesmo tempo com o Arsenal. Grande golo de Rafael Leão. E Chelsea está a perder com o Wolves. Vamos agora aqui a Táticas. Ainda não. Ainda vai haver aqui lance. De última hora. Ander Gomes. Com Alex. Mais uma vez a cometer o mesmo erro. Já recupera Serginho. Continua lá na frente. Rafael Leão. Não conseguiu passar por central do Everton. Olha agora aquele Boatenga. Muito bem. Sergi Xander. Com a sua corridinha característica do jogador. Vai tentar o passe. Mas. Foi. Um. Total. Desastre. Vamos então aqui a Tática. Fazer a alteração. Vamos estar aqui. Maximino. Que está a fazer um jogo horrível. E lançar. Jeremie. Boga. E mais nenhuma substituição. Apenas. Talvez aqui o Varchar Arena. Mas. Pá. Talvez. Eu acho que vou lançar o Vandabeck mesmo. Vandabeck e Boga vão entrar na segunda parte. Agressivo. Estou longe de estar satisfeito com o que acabei de ver desta equipa. Livre para Vandabeck. E vai o holandês com o livre. O que é que vai fazer? Ih. Que é isso. Aí é sorte a mais. O FM. Aí já é sorte a mais. Dani Vandabeck. A bola a bater no jogador da barreira. Rafael Leão. Apenas encostou. A bola permanece em Richarlison. Falta 20 minutos. Vamos fazer agora aqui outra alteração. Mas vamos esperar aqui pelo lance de Calvert. Luen a fazer o golo. Finalmente conseguiu marcar. Falta 4 minutos. Vamos ver se vamos conseguir a vitória. E vamos conseguir a vitória. 3 a 2 é o resultado. Estamos a 2 pontos do primeiro classificado. Lembrando que o Arsenal ainda tem muito jogo em atraso. Pessoal. Então. A luta continua. Não é? E o Liverpool também ainda tem menos um jogo. Palestra. Entusiasmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Mentira. Foi um jogo horrível. Mas tudo bem. Só para os ficarem animados. Então com 33 jogos. 80 pontos. Primeiro classificado Liverpool. 34 jogos. 78 pontos. Newcastle na 2ª posição. Na 3ª posição. Arsenal. 31 jogos apenas. E 73 pontos. Ainda que está ali o City na 4ª posição com mais pontos que o Manchester. Chelsea também está logo atraso. Tottenham. Para já despromovido aqui o West Ham. West Ham. West Brown. Não é? E vamos ver aqui também a 2ª divisão. Por falar em West Ham. Não é? West Ham e Brentford. Já está aqui o Southampton. Também está a divisão. Coitado. Oh diabo. Aqui o Elton John é que já não sobe. Já não dá. Não há forma. Vamos então pessoal. Acabar aqui o episódio. Aqui o Nice a receber aqui pela transferência de Maximine. E vamos enviar aqui o adjunto. Não. Vamos fazer nós. Anda lá. Vamos então aqui a calendário. E neste episódio. Pessoal. Perdemos com o Liverpool por 2 a 1 em Anfield. Complicado não é? Em Anfield. Ainda mais a Liverpool. A Real Sociedade. Sofreu uma derrota em St. James Park. Frente ao Newcastle por 4 a 1. 4 a 2. Venceu Newcastle em sua casa. Frente ao Sheffield. Com muita dificuldade. Depois perdemos com o Real Sociedade. Mas. Ao juntar as duas mãos. Passamos por 4 a 3. Se não me engano. Acho que foi. Não é? Eu sou ruim em matemática. Esqueçam. Eu penso em números. Baralho-me todo. É normal. E Everton. Aqui a perder por 2 a 3. Em sua casa. Ele ainda tentou ali. Encontrar o empate. Tentou a vitória. Não conseguiu. Fomos muito mais superiores. E Rafael Leão ali. Voltou a falhar um penalti. Próximo episódio. Swansea. Borussia. City. E Borussia. E talvez eu. Quem sabe. No próximo episódio. Eu acho que vai ser o último. Eu acho que vai ser o último. Será. Que vamos conseguir ser campeões. Eu duvido. Eu duvido. Aqui o Liverpool. Tem uma boa equipa. O Arsenal ainda tem muitos jogos em trazo. E nós ainda vamos ter jogos. Contra. Arsenal. Leicester. E City. Então próximo episódio. Eu talvez. É. Vai ser 4 jogos. Ok. Fazemos o Swansea. Borussia. City. Borussia. E depois outro episódio. Não sei se vamos à final. Eu espero que sim. Se formos à final. Tenho que fazer no próximo episódio. Não é? Se no próximo episódio. Formos à final da Europa. Fica mais um episódio. Se não formos. Grave já. Arsenal. E Leicester. Ok. Assim ficamos com o último episódio. Final de Liga Europa. E final de campeonato. Para sabermos se vamos à Liga dos Campeões. Se vamos qualificar. O Unicastro para Liga dos Campeões. E se vamos à final da Liga Europa. Ok. Vai ser então isso combinado. Então pessoal. Vamos ficar por aqui. Já sabem. Se gostarem do vídeo. Deixem um gosto. E também. Se inscrevam no canal. Caso. Não sejam. Inscritos. O canal está aí quase. A chegar. A 1500 inscritos. Pessoal. Na altura que eu estou a gravar este vídeo. Que é dia 16. De Outubro. Pessoal. Estamos aí com 1480 inscritos. Ok. Estamos muito próximos de 1500. Já só falta ali depois mais 500 para os dois. Falta pouco. Pessoal. Vamos então ficar por aqui. Mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau. Tchau.